Amigos são especiais São tesouros da vida São dons que vêm dos altos céus Pra mim e pra você Mas no tempo em que estivemos juntos Falemos de Jesus E do amor que nos tem demonstrado Vindo aqui morrer numa cruz Eu quero amá-lo mais Cada dia em meu viver Quero amá-lo e de coração E quero pronto estar Quando tudo aqui findar Eu quero ir ao Cristo e o abraçar Eu oro por você Pra que possa amá-lo mais As horas vão passando O tempo nunca para A vida certamente vai Chegando ao seu final Quando esse mundo alcançar seu fim Veremos a Jesus Será que ele dirá então Esse é o servo fiel Eu quero amá-lo mais Cada dia em meu viver Quero amá-lo e de coração E quero pronto estar Quando tudo aqui findar Eu quero ir a Cristo e o abraçar Eu oro por você Pra que possa amá-lo mais Eu quero amá-lo mais Eu quero amá-lo mais Cada dia em meu viver Quero amá-lo e de coração E quero pronto estar Quando tudo aqui findar Eu quero ir a Cristo e o abraçar Eu oro por você Pra que possa amá-lo mais Eu oro por você Pra que possa amá-lo mais Eu oro por você 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 Obrigado.